A gente sabe que uma introdução alimentar, ela se relaciona muito em como a criança vai lidar com esse alimento e vai lidar com a alimentação no futuro, quando ela se tornar maior em relação à seletividade, à vontade de comer, experiências positivas com a alimentação e por aí vai. Portanto, é muito importante que a gente tente ao máximo fazer uma introdução alimentar consciente, fazer uma introdução alimentar tendo esse conhecimento para fazer com que seja bem feita, para que diminua os erros de introdução alimentar e com que isso faça com que a criança continue se alimentando bem a curto, médio e longo prazo. E aí esse vídeo eu fiz aqui para vocês para falar os três principais, um dos três principais erros que algumas famílias cometem na introdução alimentar dos seus filhos. Vamos lá? E aí pessoal, tudo bom? Eu sou a Amanda, sou pediatra e venho falar para vocês hoje sobre um dos três grandes erros que às vezes as famílias cometem no início da introdução alimentar. Um primeiro erro que acontece muito é forçar a criança a comer. Esse forçar a criança a comer não necessariamente é enfiar o elo abaixo de qualquer jeito, tipo, abre a boca e come. Mas esse forçar a comer entra muito até mesmo numa insistência progressiva, até a criança tipo, ah, tá bom, deixa eu abrir a boca então, para eu comer esse negócio que você não para de insistir. Ou até mesmo você dá alguma coisa, uma tela, alguma coisa assim, para uma criança que não quer comer certa coisa e ir enfiando na boca dela sem ela perceber por causa das telas. Isso tudo, né? Isso faz com que a criança, primeiro, comece a criar uma relação muito ruim com a alimentação, comece a realmente não ter esse prazer na hora de se alimentar, porque querendo ou não você está dando uma coisa forçada. ou começa a não perceber muito o que ela está comendo, ou se você se distrai muito para forçar a comer, enfim. Ela começa a ter uma relação que a gente não deseja com a comida. Então, hoje em dia a gente sabe que a gente não deve, de forma nenhuma, forçar uma criança a se alimentar. A gente tem aos poucos, sim, que ensiná-la sobre bons hábitos de alimentação, sobre experimentar o quanto é importante experimentar, sobre comer comidas que ela não gosta tanto, claro, porque isso também existem comidas que não são tão gostosas, mas que são importantes para o nosso corpo, e isso progressivamente. Mas o ponto de partida, que é o ponto da introdução alimentar, ela deve ter muito esse cuidado e esse respeito para você não forçar a criança para comer algo que ela não quer. Combinado? O segundo ponto de erros que os pais cometem, né, que os cuidadores cometem, é não esperar o tempo certo da criança iniciar a introdução alimentar. Não esperar os sinais de prontidão, os sinais que mostram que essa criança está pronta. Então, às vezes, tentar colocar na introdução alimentar, na cadeirinha de descanso, que a criança fica toda, assim, apoiada, o corpo todo, praticamente deitada. Não é adequado. O adequado é que a criança esteja ereta, que a criança esteja reta, que a criança consiga equilibrar o corpinho dela. Pode ser até mesmo com o apoio, né, então aqui, eu estou apoiada aqui, mas eu estou equilibrando o meu corpo. Uma criança que você coloca ela no cadeirão e ela ponga para um lado, ela ponga para o outro e ela vai para frente, vai para trás. É uma criança que se preocupa muito mais, talvez, em estabilizar o seu corpo do que a se alimentar, propriamente dito. É uma criança que realmente não tem todos os sinais de prontidão. E não é só esse sinal motor, né, inclusive o próprio sinal da idade, da maturidade do trato gastrointestinal, que a gente fala que é a partir de seis meses de vida. E não só da maturidade, mas essa capacidade de levar objetos à boca, de ter interesse pelos alimentos. Isso tudo é muito importante para a gente garantir e perceber se essa criança está se alimentando na época certo ou não. Um grande erro é que, além dessa criança atrapalhar essa introdução alimentar por realmente não estar pronto o suficiente, isso pode até mesmo aumentar as chances, talvez, de engasgo, porque uma criança que não tem essa maturidade de mobilização adequada, de mastigação adequada, pode aumentar as chances de distúrbios gastrointestinais e por aí vai. Então, gente, espera. Espera o pediatra liberar. Para de desgastura que você tem de carro fazendo esse treino correndo. Calma, calma. Espera, deixa teu seis meses, deixa teu cenário de prontidão, deixa essa criança estar pronta. Não passa os carros para os cintos bois. Combinado? O terceiro grande erro que, às vezes, os pais cometem é colocar horários muito fixos para a criança se alimentar. Principalmente nesse início de introdução alimentar que a criança não entende que alimento sustenta. Então, de nada adianta, né? Você chega e fala assim, olha, babá. Faz conta que é a babá que cuida. Olha, babá. Será assim, ok? É sete horas mamadeira. Faz conta que não mama no peito. Mama no peito só à noite, porque a mãe trabalha o dia todo. Sete horas mamadeira. Nove horas a fruta. Onze e meio o almoço. Uma hora a outra mamadeira. Três horas outra fruta. Cinco horas a janta. Beleza? Foi, gente, foi nada. Calma, essa criança nem sabe que comida sustenta. Ela nem sabe disso. Essa criança, quando ela tá com fome, ela quer peito, ela quer leite, ela não quer comida necessariamente. Às vezes, essa criança, nove horas da manhã, que é a hora que você falou que é a hora da fruta, essa criança tá morrendo de sono. É bem a hora da soneta dessa criança. Então, assim, os horários da alimentação, eles são horários regulares, mas eles não são fixos. A gente não vai dar uma comida pra essa criança depois de quatro horas que ela comeu. Ela vai estar parada de fome. A gente também não vai dar o almoço e 25 minutos depois de dar uma fruta. Não, a gente tem que esperar um tempo. Espera essa criança sentir, ter essa sensação de fome, sensação de saciedade, conseguir espaçar esse tempo. Mas a gente tem que ter esse olhar voltado pra criança que, nesse início, ela não entende que comida sustenta. Nesse início, não dá pra ter horários fixos. É individualizado. De acordo com o sono, de acordo com as sonecas, de acordo com as mamadas, se tem livre demanda, se não tem, se é fórmula, não é, se é peito, se não é, se a mãe da aula, se não tá, se tá trabalhando, se tá com a babá, e por aí vai. Tudo isso impacta. Então, larguem de querer fazer o trem, regime militar de hora isso, hora aquilo, não, 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 não. Daqui a um tempo, né, com a criança, por volta de 10 meses, 11 meses, 1 ano, quando a soneca se regula mais, né, a criança já entende o que é alimentação, já se sacia na alimentação, já entende que comida sustenta, a gente já consegue realmente fazer horários mais regulares. Mas, nesse início, é uma utopia, achar que isso realmente funcionaria bem, tá? Muitas vezes não funciona dessa forma, combinado? Então, eu espero que vocês tenham aí curtido esses 3 grandes erros, um dos 3 grandes erros que as famílias acabam por cometer sempre, né, pensando no bem desse filho, é claro, gente, não tô aqui pra julgar ninguém, tô aqui pra orientar, tá? Esses erros são cometidos por muitas pessoas, todas pensando no bem, pensando em fazer uma coisa boa pro filho delas, é claro, mas eu tô aqui pra orientar pra que não, talvez na sua família, na sua casa, isso não seja feito, porque isso vai ajudar muito a essa criança a ter uma melhor evolução na alimentação a médio e longo prazo também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um grande beijo e até a próxima!